Olá, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês uma flor de papel crepom, que é bem fácil de fazer. Esse crepom é o crepom parafinado, ele tem dois metros de comprimento e eu vou cortar aqui, 12 centímetros. Para fazer a largura, tá? Eu cortei, depois eu vou fazer uma flor menor com esse. Bom, você vai precisar de uma haste para fazer o franzido e um pedaço de barbante de linha bem reforçado para fazer a amarração no final. Então, acompanhe o passo a passo. Então, só reforçando, olha, fiquei com 12 centímetros, aproximadamente, 12 centímetros e meio. Agora, eu vou abrir o crepom. O comprimento, então, é de dois metros. Escolha o crepom parafinado, porque ele é mais resistente. Agora, eu vou fazer a primeira dobra. Aqui, eu tenho um metro, aproximadamente. Agora, eu vou dobrar mais uma vez, 50 centímetros. Mais uma vez, 25 centímetros. E agora, eu vou fazer uma dobra. Primeiro, para esse lado. E vou virar para fazer uma dobra do outro lado. Porque, assim, o meu crepom fica com uma largura mais adequada para fazer a flor que eu estou querendo fazer. Bom, então, olha, ficou assim. Dá para ver, né? O tipo de dobra que eu fiz. Vou dar uma organizada aqui. Pronto. Vou mostrar a largura aproximada aqui para vocês. Então, olha, no final, fiquei aqui com 8 centímetros e meio. E aqui, continua os 12 centímetros, tá? 12 e meio. Agora, eu vou fazer um corte aqui para fazer a pétala. Eu vou fazer apenas um arco. Mas, eu vou começar daqui, tá? Olha. Vai dar uns três dedos, aproximadamente. Então, eu vou fazer um arco aqui, bem aprofundado. Pode fazer assim, bem curvadinho. E traz até aqui embaixo, olha. Isso tá ótimo. Agora, nós vamos precisar abrir aqui um pouquinho, descendo, olha. Vou deixar aqui uns três dedos também. Por quê? Porque facilita na hora de franzir. E as pétalas vão se abrir melhor, tá? Então, fiz o corte aqui. Aqui. Vou abrir aqui, porque aqui também tem um meinho e precisa cortar. Depois, a gente vai conferir, para ver se ficaram todos bem cortadinhos. Aqui, tá cortado. Agora, aqui também tem. Agora, eu vou conferir, para ver se ficaram todos cortados. Aqui, faltou. Muito bem. Agora, eu faço uma margem aqui, uma dobra, mais ou menos de dois centímetros. Aproximado, tá? E a gente vai fazer essa dobra, essa margem, todo o comprimento aqui do crepom. Eu já fiz esse tipo de flor num outro canal e é um sucesso, tá? Às vezes, se ficar muito crepom, a gente pode descartar um pouquinho aqui do comprimento, tá? Mas, normalmente, dá sempre certo. Não ficar um excesso de pétalas, né? Mas, acredito que a gente vai usar todo o crepom. Agora, eu vou usar esse palitinho aqui, que é uma varetinha de fazer papagaio. Você compra na papelaria. Ou pode usar uma haste de metal, mas tem que estar bem lisinho, tá? Tudo bem, ó, para escorregar. E agora, a gente vai franzindo, assim, ó. E vai segurando. Vai segurando o crepom. Não pode soltar. Se escapar, você franzir de novo. Não precisa jogar nada fora. Vai ajeitando. Dá super certo de seguir o passo a passo, tá? Isso que é importante acompanhar, para fazer esses cortes aqui que eu fiz, olha, tá? A pétala abri depois. Olha, estou segurando aqui o crepom, tá? Na varetinha. Continua. E aí E aí E aí E aí E aí Olha, agora eu vou fazer uma leve pressão aqui para deixar bem marcado, vincado, né? Dá uma ajeitadinha aqui nas pétalas. Agora o segredinho, vamos tirar, tem que esticar o crepom. Olha, estou segurando, vou colocar aqui na mesa. Estão vendo como ele está franzido? E agora a gente vai fazer assim, olha, enrolando, está vendo? Passando por baixo, olha, formando uma espiral. Não estou esticando o crepom, ele continua franzido, tá? Por quê? Se esticar não dá certo. Aí a pétala também não abre, o segredo todo é esse franzidinho aqui. Por isso que ela vai abrir. Agora eu vou dar uma ajeitadinha para as pétalas não ficarem muito presas, nem viradas. Aí você vai girando, prendendo aqui com todos os dedos, olha. Se escapar, você pode fazer de novo o processo. Dá uma franzida e faz de novo a espiral aí. Vai arrumando. Fica bem bonito depois na hora de abrir. Olha como eu já estou juntando aqui todo o crepom, né? Na base. Não precisa de ajuda, dá para fazer sozinho ou sozinho, tá? Agora eu vou prender aqui, olha, entre os dedos. Olha como vai ficando certinho, né? Deixa eu dar uma olhadinha para ver se está tudo bem. Se a flor vai abrir perfeita, eu acredito que vai, olha. Tem muito esforço. Mas sempre é bom dar uma ajuda aqui, né? Nas pétalas, para elas ficarem bem bonitas já na posição. Eu não coloco o miolo, mas se você quiser fazer o miolinho, dá para fazer, tá? Agora vamos amarrar. Então, vou usar aqui esta linha, linha de pipa, né? De algodão. Vou dar duas voltinhas aqui, olha. Passei por baixo ali. Para prender bem. Se a linha for fraca, vai quebrar na hora que você vai amarrar. Então, já escolhe uma linha bem forte. Porque tem bastante crepom aqui, né? Olha. Coloca o dedo. Pode mastigar a barrinha ali, deixa tudo certinho, tá? Consegui prender. Antes de abrir, eu vou dar uma ajeitada aqui na base. Eu gosto de melhorar aqui esta parte antes de fazer a parte da frente. Vou dar uma ajeitadinha aqui nestas pétalas da parte de trás da flor. Pronto. Agora, é só dar uma forçadinha aqui e abrir e ajeitar as pétalas para ficar bem abertas e bonitas. Agora, eu vou dar uma forçadinha aqui. Então, porque é legal, porque não vai cola. Quando você coloca cola no papel crepom, ela estraga o crepom, né? Fica manchada. Não fica legal. Então, aqui não vai cola. E o resultado fica bem legal. Assim, dá para você fazer flores para enfeitar aí vários tipos de decoração, tá? Dá para aplicar. Aplica numa superfície, né? Porque aqui está bem retinho. E dá para você puxar toda esta parte e fazer o cálice floral aqui e colocar num palito. Então, olha, o resultado é este. Espero que vocês tenham gostado. Não é difícil, basta seguir o passo a passo. E nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço, tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.